Oh, coisa boa, me aproximar aqui dessa gente, quatro trabalhadores já deram aqui expediente aqui na região da Lagoa Grande, Massapé, aqui nas proximidades do Remédio, olha aí, aqui fumando um cigarrinho, a produção de cigarrinho, olha que beleza, rapaz, é isso. E olha aí, acabaram aqui o expediente, lenha já tirada pro feijão, olha aí, e esse cidadão aqui já fiz um vídeo com ele, rapaz, trabalhador não para, é lá da tuína, bom dia, gente. Bom dia, bom dia, senhor. Já acabaram o expediente, já? Já, já, já. Oh, que coisa boa, como é que tá o inverno deste ano? Tá regular, nós estamos matando a lagarta. Ah, matando a lagarta. É de uma por uma, olha. Ah, não tá matando com veneno, não? Não, não tem jeito. É com a mão, né? É. E essa lenha é boa de fogo? É boa, é sabiá. Sabiá, e tem barmeleiro também pelo meio? Sim, senhor, só lenha. Sabiá, tá só sabiá. Quanto litro de feijão você plantou? Eu plantei feijão, foi três litros só. E milho? Quatorze. Quatorze, você? Quatro litros. Você também, meu amigo? Aí tá acompanhando, é acompanhante, né? Tá dando dia de serviço. Tá bom, e o mais jovem aqui dando dia de serviço, né? É, tá olhando o meu ali. É, tá bom, tá bom. E olha aqui, de primeiro no sertão era um animalzinho, mas pra dentro do roçado é bom levar uma bicicletinha mesmo, porque o jumento vai comer a forragem, vai comer o próprio milho, o próprio feijão, e a bicicletinha faz o trabalho bem direitinho, né? Pra condução do sujeito. É isso, rapaz. E o inverno desse ano vai ser bom? Vai vingar mesmo pra valer? Vai ser bom. E boa sorte pra nós. E a forragem tá boa pro bicho? A forragem tá boa. Inverno de 2023. É, 2023. E mande aí uns abraços pro povo aí da Tuína. Abraço aí pro pessoal da Tuína, do mais feio, mais bonito. É isso, rapaz. Olha aí o instrumento de trabalho deles, uma enxada. Enxada é muito bom, rapaz. E é um trabalho recompensador, porque a gente se sente feliz, né? É. O homem é o homem que trabalha. Trabalha é tudo, viu, rapaz? Até a palavra de Deus, aquele que não trabalha, que também não coma. Isso foi as palavras do apóstolo Paulo, não foi, meu amigo? Foi. Tem que trabalhar pra dar o sustento da família. Tá bom. Pois um abraço, então, a todos. Muito bom dia. E que Deus nos abençoe a nós todos. Bençãos.